É para mim uma emoção e uma alegria profunda ter a vossa presença neste momento sumamente importante sob muitos pontos de vista, sendo seguramente o espiritual aquele que mais come. Como todos sabem, porque eu já falei muito disso, por altura da sua morte, o Fernando Montes estava a trabalhar nesta obra. Ele tinha conhecimento de que nós, eu e o Bilo, tínhamos adquirido o Laranjal, o Monte Laranjal, e que estávamos a reconstruí-lo, e entusiasmados extraordinariamente com a ideia. Aliás, ele e a Marcela chegaram a estar num aeroporto para tomar o avião, para vir visitar as obras, e nesse mesmo dia, é por isso que a vida destas coisas são imprevisíveis e inexoráveis, nesse mesmo dia houve uma daquelas greves difíceis e complicadas que impediram o voo de sair. Isto foi em Agosto de 2006. Não foi possível, enfim, pela má evolução da sua saúde, repetir-se à ocasião, e o Fernando nunca chegou a ver com os seus olhos físicos este local. Certamente, das alturas onde hoje se encontra, tem imensas ruas em que, seguramente navega, ele pode assistir ao que hoje disse há passado. Em primeiro lugar, quero agradecer muito, quero agradecer muitíssimo, a Juan Henpik e a Marcela, por sua presença entre nós. É uma alegria, um honor, e nos acercamos mais a Fernando. Me perdonamos e falo em português? Não, não, é sempre mesmo. Perfeito. Antes de iniciarmos o desenrolar desta pequena cerimónia, eu penso que o Bill gostaria de dizer algumas palavras. O Bill é muito amigo do Fernando, acompanharam-se muito durante a vida, e eu creio que ele gostaria de deixar aqui no seu testemunho, antes de continuarmos. Então, por isso. Eu não quero ofender os vossos ouvidos portugueses, com o meu portugão brasileiro. De maneira que eu vou falar em espanhol, castelhano. Mas devo explicar que a palavra coate é uma palavra de origem mexicana, e quero dizer um amigo muito especial. Fernando foi o meu melhor amigo, e continuou a ser o meu português. Sempre que penso em ele, me vem da memória tudo aquilo que aprendi de ele. Foi e é um amigo especialíssimo. Um amigo do lado. O Laranja, o Gabriel encantado, e entre nós, eu acho que sim, o que ele encantou. me quero oferir que em nosso lugar há um recuerdo permanente de sua experiência. Fernando, o IV, graças a ser o meu amigo. Estou a ver que, com tanta emoção, vai ser difícil, mas contamos com o vosso apoio interior, a vossa compreensão para isso. Tudo isto vai ser muito simples. é um encontro de amigos, é um encontro de amigos, é um encontro de almas, e é uma homenagem muito importante àquele que eu venho também como uma das pessoas mais importantes com quem me produzei na minha vida. que eu venho também. Me aconro profundamente pela busca profunda e humilde de excelência que sempre fiz. O Fernando sabia ver a essência das pessoas e das coisas. O Fernando sabia enaltecer o que de melhor havia em cada pessoa. E já há mais, nos 25 anos de convívio que tive com ele, o ouvi criticar, fosse quem fosse. conhecia-o muito bem e por isso sabia quando alguém ou alguma coisa não lhe agradava. Mas isso percebia-se num trajeito, num semblante, num olhar, num silêncio. Nunca a sua voz se ergueu para condenar ou para criticar de forma dura alguém. Nunca. E isso para mim foi uma tango lição. Tive muitas outras. O seu extraordinário bom gosto. A sua busca do essencial e a rejeição de tudo quanto era de superfície. A superfície foi-lhe interessando cada vez menos ao longo da vida. Foi retirando tudo o que era complementar, aparente. E a sua obra denota-o bem. Esta obra, como sabem, esteve presente na exposição em memório que fizemos em Cascais no Projeto Art of Flow. No entanto, ela chegou hoje à sua permanente e definitiva inaugurada. E por isso, simbolicamente, nós vamos inaugurá-la. Damos fazê-lo e vou pedir à Marcela, a esposa do nosso querido Fernando, que, companheira extraordinária de toda uma vida, que muito o apoiou e ajudou-o a materializar nele aquilo em que ele se tornou. Costuma-se dizer que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher e vice-versa, não é? É o caso. Foi uma grande, fiel, dedicada companheira e que o entendia muito bem e sabia como fazer com que ele se sentisse confortável, seguro e entusiasmado com os seus empreendimentos. e aí